Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. Nove horas e dois minutos, hora de falarmos com ele, Gustavo Duvalli, que hoje comenta sobre o aumento da oferta de crédito para a população no mês de fevereiro. Olá, amigos. O presidente Lula tem declarado na imprensa que está, vamos dizer, pedindo aos bancos oficiais que aumentem a oferta de crédito para a população como um todo. Mas eu acho que o presidente Lula, se estiver preocupado com isso, não tem muita razão. Porque o saldo total da carteira de crédito cresceu 0,5% em fevereiro, segundo a FEBRABAN. Com isso, o ritmo de expansão anual da carteira de crédito de todos os bancos deve chegar a 8,1%, bem superior aos 7,6% do ano passado. Lembrando que a inflação está girando em torno de 4%. E no mês o crescimento foi liderado pelo crédito às famílias, um crescimento significativo. Já a carteira livre deve apresentar alta, mas modesta, ainda impactada pela acomodação do consumo após os eventos de fim de ano. É absolutamente normal que isso aconteça também. A alta deve ser puxada pelas linhas de crédito pessoal e de veículos, além de alguma retomada das linhas rotativas, que é comum também no início do ano, para as pessoas pagarem os impostos tipo IPTU, IPVA, que vencem no total, que vencem no início de cada ano. De modo que o que demonstra essa informação é que as operações de crédito, ou seja, o saldo da carteira de crédito dos bancos, estão se estabilizando. Não é mais aquela caída que houve principalmente durante a pandemia, nem é uma coisa assustadora. Eu considero um crescimento razoável, ou seja, um crescimento no ano de outubro da inflação. Então, isso demonstra que efetivamente há uma confiança maior da população, já que financiamento a prazo denota que as pessoas esperam que não vão perder os seus empregos nem sua capacidade de pagamento. Por hoje é só, até amanhã, se Deus quiser.